Fala, poxinhas! Beleza? Eu sou a Ana Luísa e eu tô aqui mais uma vez pra ajudar vocês com a redação do Enem. E por que mais uma vez? Porque aqui nesse canal já tá cheio de vídeos com dicas, macetes e modelos prontos de parágrafos. Isso mesmo, se você ainda não conhece, você ainda não é um poxinha? Poxinha! Inscreva-se pra não perder mais nada, porque até o Enem eu vou postar tudo que é necessário pra vocês mandarem muito bem na redação do Enem. E por que eu falei assim, poxinha? Porque muita gente entende coxinha, não estou falando coxinha, estou falando poxinha, de poxa Lulu. Tá bom, gente? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram, rouba poxa Lulu, que eu tô sempre interagindo com vocês, fazendo enquete, perguntando o que vocês querem no canal e muito mais. E também quero pedir pra que curtam a minha página no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam fazer isso e ajudar o meu trabalho. Bom, gente, hoje eu trouxe uma temática de vídeo diferente, eu vim falar sobre plágio, sobre modelo pronto, tudo o que eu penso sobre isso. Então, vamos conversar sobre isso, porque é muito importante, já que aqui nesse canal tem várias opções de modelos prontos e toda vez que eu coloco uma diferente, vocês perguntam se não vai contar como plágio, se não pode zerar, etc. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar é fazer uma reflexão com vocês. Não vou falar sobre probabilidade aqui, porque eu sei que a maioria tem medo de matemática, tem terror à matemática. Eu não quero falar sobre exatamente o valor da probabilidade e tudo mais, mas eu quero fazer uma reflexão. Vamos pensar, quantas pessoas fazem o Enem por ano? Mais ou menos 7 milhões? Às vezes 9 milhões, às vezes 5 milhões? Eu não lembro exatamente quantas se inscreveram pra esse ano. Vamos pensar aqui umas 7 milhões, em média. Aí a gente sabe que cada corretor corrige também, mais ou menos, dentre 200 a 300 redações por dia. E eles têm 2 meses pra corrigirem todas as redações que são enviadas a eles. Eu não sei exatamente quantos professores corrigem as redações do Enem. Senão seria mais fácil até pra gente dividir e tudo mais. Mas então, 200, 300 por dia. 7 milhões pra serem corrigidas. Será que é humanamente possível que todos os corretores do Enem conheçam todos os modelos prontos que a internet disponibiliza? Que os cursinhos, não sei, às vezes existem cursos que disponibilizam redações prontas, modelos prontos, colégio, escola e tudo mais? Será que é possível que todos os corretores conheçam esses modelos para identificar? Você vai dizer, não, é humanamente impossível. Mas você pode me questionar, mas poxa Lulu, se aquilo ficar muito repetitivo, ele vai perceber, sim, isso é verdade. Mas qual é a chance, a probabilidade de que você que escolheu um dos meus modelos pra usar, cair no mesmo corretor de outra pessoa que escolheu? E se caiu, qual é a probabilidade de ser perto, assim, no mesmo dia? Ou vai ser um mês, outro no outro mês? Tá, então vamos acreditar em que tudo isso é possível. Eu não acredito, mas vamos acreditar que tudo isso é possível. Eu sempre falo em todos os meus vídeos que os modelos existem pra várias coisas, não somente pra que vocês copiem. Vocês podem copiar, quem tá desesperado, não sabe o que fazer, copia sim. Mas você já tá estudando comigo desde o início do ano, tá me acompanhando? Você sabe que eu coloco vários modelos, eu falo pra vocês trocarem as palavras por sinônimos, trocarem a ordem das frases, claro que tem que ter sentido, não adianta trocar a ordem das frases, não tem sentido algum, tudo tem que ter coerência, né? Porque a competência 4 vai avaliar a coesão e a coerência do seu texto. Eu dou opções de conectivos pra vocês trocarem, conectivos de mesma relevância pra aquele contexto. Eu falo que vocês podem trocar até as citações, as frases filosóficas, os dados... Então, voltando aqui, eu falo que vocês podem trocar por sinônimos as palavras, podem trocar citações. Ah, eu não gostei muito dessa citação, mas eu sei outra que também cabe pra esse parágrafo. E aí, olha que legal, já tá ficando diferente um do outro. Então, eu dou... eu falo também que vocês têm que olhar os parágrafos e perceberem o que um parágrafo de introdução exige de mim. Será que esse parágrafo tem tudo o que o corretor espera do aluno do Enem? Porque isso, eu particularmente, como aluna, acho muito importante. Eu comecei a estudar todas as redações do Nata Mil e vi que todos tinham o mesmo projeto de texto. É que não tava ali à toa. Pensa aqui comigo, o corretor do Enem também precisa de um padrão pra corrigir. Porque senão seria injusto uma redação ser julgada como mil e a outra não, se elas não seguissem o mesmo projeto de texto. E é isso que ele espera de você. E é isso que os meus modelos, eu tento colocar pra vocês. Um projeto, um tópico frasal, seguido de contextualização, com reflexão final. Porque eu sei que isso dá certo. Mas não quer dizer que você tem que copiar exatamente com todas as palavras. Se você tá inseguro, troca por sinônimos, troca a frasezinha filosófica. Coloca um outro contexto. Ou então, olhe apenas pra servir de parâmetro. Porque aqui no canal também tem muito vídeo explicando cada elemento, cada aparato da redação, tudo que você tem que fazer de maneira correta. E os modelos prontos é pra você comparar. Olha, ela tá explicando que o desenvolvimento tem que tá isso. Deixa eu ver se o modelo prontos de desenvolvimento dela tem o mesmo para as introduções, para as conclusões, principalmente a conclusão da redação do Enem, que a gente aprende na escola que a conclusão é concluir o texto inteiro. Mas no Enem é assim? Você que tá me acompanhando, você que é poste aluno, tá me acompanhando? A conclusão do Enem é assim? Não, ela exige de você uma proposta de intervenção, um plano de ação efetivo. Lembra que vai minimizar o tema que é sempre um problema social? Sempre um problema social de difícil resolução. Sempre um problema que tem no Brasil, porque é o exame nacional do ensino médio. Então não é à toa. Pensando nisso, a gente vai olhar para os modelos, também servem para a gente estudar. Estudar o modelo pronto, estudar outras redações de nota mil. Agora, a questão do plágio, aconteceu sim. Uma menina pegou uma nota mil do ano de 2016, eu acho, em 2017, copiou inteiro, só mudou o tema, apareceu, que foi página. Mas ela deixou de tirar mil? Não. Pode ser que esse ano se apareça a pessoa desde? Não sei, pode ser. Mas, poxa, você não vai dar um mole de pegar uma nota mil, copiar ela inteira, adaptando ao tema, se isso já aconteceu, né? Aqui eu coloco vários modelos, mas não quer dizer que você tenha que usar uma introdução minha, os meus desenvolvimentos e uma conclusão e fazer a redação inteira copiada, entendeu? Eu estou sempre colocando modelos diferentes para dar mais opções para vocês. Ainda mais que eu vejo que cada vez mais eu ganho mais inscritos, então eu sei que a probabilidade de vocês usarem aumenta. Então eu quero dar mais opções para que isso não aconteça. sempre dizendo, usem sinônimos para não correr risco, entendeu? E é isso, gente, é muito importante falar sobre isso. Por quê? Os modelos prontos, alguns professores não concordam muito, acham que a gente tem que ensinar a fazer. Sim, aqui no canal você vai encontrar todo o material para aprender a fazer uma redação para o Enem. O modelo eu coloco justamente para isso, para nortear, para que você se sinta mais seguro. Eu sei como é o vestibular. É uma pressão, um ano muito difícil, às vezes 2, 3, 4, 5, muito tempo, aquela pressão. Tem gente que entra em depressão, isso é muito normal. Então quando você se depara com um modelo pronto, que coloca ali tudo que o Enem existe, você se sente mais seguro. E é isso que eu quero. Eu quero que vocês se sintam seguros, confiantes com a prova, que qualquer pessoa pode fazer quando percebe esse projeto de texto, que vai sempre linkar com o Brasil, que vai sempre linkar com a aula atual, com problemas sociais que o Brasil enfrenta. Vai sempre linkar com aquelas palavrinhas chaves que eu sempre falo. Os caminhos para combater algo, os desafios para combater algo, os efeitos de algo. O que é esse algo? O nosso tema é chave, mas a palavra efeito não está ali à toa. A gente tem que pensar nela, tem que pensar para argumentação. E quando eu coloco os modelinhos, eu sempre deixo algo para vocês encaixarem de acordo com o tema, de acordo com os seus argumentos. Por exemplo, a tese da introdução, cada um coloca dois argumentos nas introduções. Tem que ter, porque cada desenvolvimento vai falar sobre um dos seus argumentos. Então quando você escolhe dois argumentos, aquela outra pessoa vai escolher outros dois argumentos. E aí, os dois desenvolvimentos vão virar em torno desses dois argumentos. Então está vendo como é que vai ficando diferente? Isso é importante sim. Por exemplo, a introdução do Cazuza marca muita gente. Eu amo, eu uso, eu usei duas vezes, deu certo as duas vezes. Mas, poxa, vamos supor que esse vídeo da noite para o dia alcance muitas visualizações. Você pode trocar a música do Cazuza pela frase do Confúcio. Eu acho que existe uma frase do Confúcio que fala do futuro, não repetiu o passado também. Ou você pode simplesmente não colocar a parte do Cazuza e continuar usando o contexto histórico. Porque isso conta como outra área do conhecimento para a nossa segunda competência. Aqui no canal tem vídeo de várias alusões e citações para vários temas, diversos tipos de temas. Isso você vai poder adaptar também na sua redação. Preste atenção não só nisso. Em projetos, em tipos de temas, saúde, educação, ambiental, existem vários tipos que podem cair, não é mesmo? É isso, gente. Então, o que eu queria falar para vocês e para que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Façam adaptações de vocês, sem que perca o sentido. Se quiser inverter a ordem das frases, repara se ainda mantém o sentido. Lembrar de usar conectivo de maneira correta. Às vezes vocês trocam conectivo, mas colocam conectivo que não tem nada a ver ali. Se ali eu estou colocando um conectivo de oposição, você não pode colocar um de adição, um de conclusão. Você tem que colocar outro, mas de oposição. Se eu estiver usando um de conclusão, você tem que colocar outro, mas de conclusão. E cada um fazendo a sua forma diferente. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de curtir e compartilhar com todos os amigos que eu fiz com muito carinho.